Bom dia, meu nome é Diego, brasileiro de Salvador, moro no Canadá já tem um ano, tô fazendo esse vídeo aqui me apresentando porque tem pessoas que me acompanham no canal aí, tem uma galera relacionada ao surf, tem uma galera relacionada à câmera de esporte que eu fiz alguns vídeos aí, tem uma galera relacionada à música, enfim, tem gente que não me conhece ainda, não sabe onde é que eu moro, o que é que eu faço da vida, hoje eu resolvi dar um rolê aqui pelo bairro de Verdun, é uma interseção entre Verdun e La Salle, uma divisa dos dois bairros, então a gente vai dar um rolê aqui no bairro, vai até escolher aqui meus filhos todos, meus filhos, meus filhos, meus filhos, e a gente vai dar um rolê aqui e vai falar um pouquinho sobre a vida aqui no Canadá, eu infelizmente não trouxe o cabo aqui para segurar a câmera, provavelmente não sei se vai dar para ver, porque é bem aberto, vou fazer uma avaliação aí de um ano aqui no Canadá, como vocês estão vendo é tudo muito organizado, tudo muito seguro, eu moro num subúrbio, eles consideram isso aqui como subúrbio, não quer dizer que não tem o mesmo caráter do subúrbio no Brasil, é porque é mais afastado, é mais perto do rio, eu moro na cidade de Montreal, mais para o cantinho assim, se vocês quiserem a pesquisa aí La Salle e Verdun, vocês vão ver. Saúde funciona muito bem, segurança funciona muito bem, a educação funciona muito bem, óbvio que para eles aqui e para alguns brasileiros, sempre tem alguém que vai reclamar de alguma coisa, ou não vai estar bom para alguém, alguém vai reclamar da saúde, alguém vai reclamar da educação, saúde é aquele mesmo esquema do Brasil, né, se você está com dor de cabeça, gripado, você vai para a emergência, você vai passar um tempo assim esperando, né, ser atendido, mas se for alguma coisa urgente, com certeza eles vão mandar o atendimento imediato, a saúde aqui é pública, as escolas são públicas, quando você, a depender do seu visto, né, o visto que você vê em serviço de residente, ou visto de estudante, ou visto de trabalho, você vai ter alguns direitos, ou não, como eu vim, com o visto de residente permanente, estou aqui pedalando, estou aqui nos quentes, é para facilitar nos vidas, como eu vim com o visto de residente permanente, eu tive alguns direitos, direito a pedir bolsa em universidade, escola, para o meu filho, a escola para o meu filho é gratuita, a saúde para a gente é gratuita, a gente teve algumas vantagens, em relação a trabalho aqui, é relativamente fácil arrumar trabalho aqui, nas casas aí, não sei se com a câmera sem reta vocês vão conseguir ver, como aqui é perto do rio, as casas acabam sendo caras, uma casa dessa, por exemplo, num lugar mais distante, ela vai variar entre 300, 250 a 350 mil dólares, mas como aqui é um bairro, na beira do rio, na beira da, a gente chama da orla, né, na orla daqui, tem muito espaço verde, a gente vai passar lá para o lado do parque, vocês vão ver, e aí acaba deixando as casas praticamente o dobro do preço, então enfim, em relação a trabalho, tem muito trabalho, tem muito trabalho, óbvio que é importante falar o idioma dos caras, se você chegar aqui sem falar, sem falar inglês, sem falar francês, que é o idioma local, você vai ter dificuldade para se inserir no mercado de trabalho, pode até conseguir alguma coisa sem falar nada, mas vão ser trabalhos assim, mais braçais, né, que no Brasil a gente chama de subemprego, lava prato, separar fruta, entendeu? A depender do visto que você venha, você tem alguns direitos também a fazer o curso de francês, que é oferecido pelo governo, deixa eu descer aqui do skate, que já vem a rua ali, enfim, então o ideal para a galera que está afim de vir para o Canadá, é vir falando inglês, ou falando francês, e ainda assim, quando vocês chegam aqui, quando a gente chega aqui, né, achando o que está falando com esses cursos que a gente faz no Brasil, a gente vê que a gente não fala banana nenhuma, mas enfim, já ajuda você, você se inserir na língua, né, ajuda a compreensão e tudo isso, custo de vida aqui, tem a galera que fala de custo de vida no YouTube, não é meu propósito falar sobre isso não, meu propósito é mostrar barra, mostrar parque, custo de vida aqui é relativamente barato, mas depende muito, varia muito de família para família, o que você come na sua casa, o que entra no seu mercado, o que você gosta de comer, beber, que tipo de vida você vai levar, mas assim, tecnicamente, as coisas aqui são baratas, carne é um pouco caro, eu acho carne um pouco caro, mas eu também não sou a melhor pessoa para falar isso não, se vocês fizerem a pesquisa aí no YouTube, vocês vão ver que tem uma galera que entra em mercado, mostra a preço, mostra tudo isso, pronto, estou aqui no parque, que aqui já é Verdun, já saí de La Salle, já entrei em Verdun, um bairro do lado do outro, e essa semana tem uma coisa legal que, não sei se vocês estão conseguindo ver tudo aí, acho que sim, essa semana tem uma coisa legal, a gente recebeu em casa um folheto falando sobre a liberação do cannabis, da maconha, que eles chamam de cannabis aqui, e dia 17 vai ser autorizado, o uso da maconha, a comercialização, vai ser feito pelo governo, você pode fumar em parque, óbvio que tem lugares que vão ser proibidos, mas enfim, está pegado a Amsterdã, não anda, e aí é isso galera, vou deixar vocês com as imagens aí, se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer aí embaixo do vídeo, não vivo de YouTube, não vivo de YouTube, não sou blogueiro, estou botando um vídeo, porque eu sempre postei alguns vídeos, na verdade é uma forma de eu salvar um pouquinho aí a informação, alguns vídeos que eu faço de música, enfim, e quem sabe ajudar alguma pessoa, e aí eu deixo vocês aí que estão a fim de vir para o Canadá, que não conhecem o bairro de Verdun, quando eu, antes de vir, eu procurei muito sobre o bairro de Verdun, para saber como é que era, e não encontrava muita coisa, e aí foi um dos motivos também que eu resolvi fazer o vídeo, deixar para a galera aí, um pouquinho do bairro, quem quiser morar aqui, é ótimo para a família, muito parque, muita área verde, muito rio, eu vou virar a câmera aí, vocês vão ficar com as imagens, um abraço! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau!